E aí galera, isso é especial pra vocês, olha só pra você ver Tô tampando o sol aí com o celular, ó Cê tá doido Olha Que que é isso? Pensa no sol grande Onde eu moro aqui é muito bacana O sol ele se põe logo ali, ó Se põe lá, você não tá vendo, ó É ali, ó, você não tá vendo, ó Tampando até meu Meu áudio aqui Isso aí galera Forte abraço aí Tchau Tchau Tchau